Bom dia, bípedes! Estamos aqui para mais um Senhor K Responde. E hoje eu tô de branco, olha que loucura. Vamos pro vídeo. Olá, querido mestre filosófico, senhor rei do bizarro. Olha só, hein? Gostei. Como vai, tudo tranquilo? Beijo pra você e abraço pra Rui. Tá tchê? Minha pergunta é, como você consegue contar uma história tão bem com uma oratória excepcional? Anote aí. Já me falaram várias coisas horrorosas na vida, pouquíssimos elogios, mas oratória excepcional foi a primeira vez. Já ouvi várias histórias suas nos Nerdcasts e me fascina como vossa senhoria... Vou falar com oratória. Anote aí. Como vossa senhoria consegue me prender a uma história, que pode ser de uma experiência boa ou ruim, tão engraçada, poderia dar uma dica a alguém que fala rápido demais, que faz até o Blue Hand passar vergonha? OBG, pela atenção. OBG, já chegamos lá. Realmente é uma geração que baixou a barra. OBG, chegamos lá, tá ótimo. Assinado o Zambarativo, ou o que quer que isso seja. Então, querido Zambarativo, se você fala rápido, temos aí uma questão. Você pensa rápido, ou seja, você pensa e está tentando alcançar o seu raciocínio privilegiado com a fala, se pensar é mais rápido do que falar. Ou você fala por impulso, tal qual, vou me abster de exemplos pejorativos. Enfim, você simplesmente fala rápido e não pensa, fala por impulso. Temos que decidir isso, porque se você pensa muito rápido, você já está à frente da grande maioria. Você só precisa aprender a controlar a sua velocidade de fala e respiração, já prevendo o que será dito em resposta ao que você ainda vai dizer. Porque você pensa rápido, você está três passos à frente, que foi, não? Agora, se você só fala por impulso, a caceta, aí babou, né, meu amigo? De qualquer forma, aprenda a respirar durante as frases. Não saia falando como um maluco, pois isso pode te levar a parecer como um maluco. E lembre-se, com a loucura, não se dialoga. Não tinha pensado nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, aralto da sabedoria humana e mensageiro divino desesperado, senhor K. Venho suplicar por uma gota de sua sabedoria em minha hora de necessidade. Trabalho como escravo programador e estou para começar uma faculdade EAD no começo do ano, em que vem, no ano que vem, deve ser 2021, The Designed Games. A faculdade que tanto amejei, obrigado, pandemia, por me dar essa oportunidade única, de fazer a faculdade em outro estado. Dito isso, uma oportunidade de um curso, de uma área da programação, a qual tenho muito interesse, surge. Porém, como nada é perfeito, o curso exige que eu esteja disponível por boa parte do dia, horário que eu estarei trabalhando, pelo período de um ano. Encontro um dilema, o curso em si possui uma fama muito boa, de acordo com meus dados de pesquisa, e uma grande chance de ingresso no mercado de trabalho. Em conclusão, um e-mail grande para caralho, podendo proporcionar até mesmo mais que o dobro do meu salário atual, e agora mais sabedoria, eu desisto do meu emprego, faço o curso junto da minha transformação da faculdade, ou desisto do curso e fico estagiando em meu emprego atual, a qual eu não gosto muito, por não ser lá na área que eu tenho interesse, ganhando uma merrega enquanto faço a faculdade. Me ilumine com sua sabedoria. P.S. Eu tenho dinheiro guardado para pagar a faculdade durante este período, se eu estiver desempregado. Assinado programador idealista. Tudo depende do seguinte. O curso exige que você esteja logado na aula, mas a câmera é aberta? E se não for, meu filho, você precisa apenas de dois dispositivos a mais na sua vida. Um que logue na aula e o outro que grave a tela da aula, morô? Para que à noite você possa ver o que você teria aprendido durante a aula que você não estava vendo porque você estava trabalhando. Pois é, eu sei, é horrível, mas medidas desesperadas. Pelo menos você continua ganhando um dinheirinho, fazendo a grana, e você estuda o que você quer. O miserável é um gênio! Se você realmente quiser fazer o outro curso, que é durante o seu horário de aula, que pode te dar muito mais grana, etc e tal, e é o que você sempre quis e porra, ah, meu Deus! Aí foda-se, sai do estágio. O que estágio, amigo? O estágio realmente é uma parada que não define a vida. Você está desempregado. Olá, mestres da sapiência e do conhecimento de todo o universo, Sr. K. Como você está sentado? Caralho, ele é um engraçadão da galera. Em abril eu mudei para um novo apartamento, mais novo, pagando o mesmo preço do antigo. Boa. A dona desse apartamento também tem um apartamento acima. Alguns meses se passaram e ela anunciou o segundo apartamento. Assim, tivemos nossos primeiros vizinhos, quietos, numa paz. Desligava o Wi-Fi às vezes, mas isso foi resolvido após algumas pedradas. Algumas semanas atrás, minha Excelentíssima encontrou o anúncio do mesmo. Porém, em alguns dias, o anúncio sumiu. Pensamos, acho que os vizinhos vão continuar. Porém, eles se mudaram e entrou um casal mais jovem, beirando uns 30, 40 anos. Porra, mas só esses prédios de 30, 40, caralho, é outro mundo, gente. Em um domingo à noite, me deitei e relaxei para dormir quando começo a ouvir alguns sons do apartamento de cima. Cama rangendo, batendo, dormindo os altos. Disse minha Excelentíssima, vai ser por hoje só. Porém, ouvi essas palavras ecoarem o vazio. Hoje, duas semanas que todo santo dia eu ouço os mesmos barulhos. Porra, admirável, né? No mesmo horário. Quer dizer, a galera que está ali martelando na parede, pregando o quadro todo santo dia. Cama, boga, boga, boga. O que deve fazer oráculo escrotizador? Atenciosamente, malto brasileiro. Querido, muito simples. Quem fala, quer se fazer ouvir, tem que ouvir também. Então, eu sugiro, quando começar o vucu-vucu, a gritação, a loucura, grite sugestões. Participe, ainda que meramente de forma vocal. Não é? Não é? É um bom incentivo naquele momento? O prédio inteiro ouve. Todo mundo sabe que de noite tem novela da Globo e o gemidão dos ex e sete. Senhor K, um grande amigo vai ao restaurante e insiste em pedir um corte de carne chamado ponta de picanha, que aparenta ter três quilos. Como pode, já que uma peça de picanha inteira não chega a ter dois quilos? Explica ao meu amigo que ele está sendo enganado. Devo vomitar no prato dele para chamar a atenção ao fato que não assino. Primeiramente, agradeço pela pergunta curta, concisa e escrita sem erros. Certamente coisa de advogado. Lá vem. Segundamente, onde está escrito que picanha só pode ter dois quilos? Tem lei? Tem artigo? Tem regra? Acho que não! Se o boi for uma sumidade genética e pesar 750 quilos, a picanha não pode pesar três? Você está se pegando uma ideia fixa e não está levando em conta as variáveis e brechas legais, meu caríssimo operador do direito. Terceiro e último ponto, não seria essa sua obsessão pela mítica picanha de três quilos uma forma de contrabalancear a sua impossibilidade de saborear tal prato, talvez por motivos de localização geográfica? Levando-o, então, a uma espiral de inveja e rancor pelo universo, que torna você uma pessoa fria, calculista, excelente com números? Anote aí, hein? Procure um bom quote quântico. E trabalha nessa questão, amiguinho. Mas ele não é um quote quão quer, mãe, é aí que tá! Então, simplesmente vomite no prato em questão do seu amigo e preferencialmente depois que a gente já tiver jantado. Na verdade, é almoçado, né? Porque eu duvido, depende da idade dele. Mas se for da minha idade, não se janta mais uma picanha de três quilos, amigo, porque são quatro dias pra digerir. Se virou é jiboia, foda-se. Vambora! Olá, ilustríssimo senhor Kai Ruiva. Tudo bem com vocês? Tudo bom e você? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Espero que sim, sim. Sou uma jovem de 24 anos, diante de um impasse, e conto com vossos inumeráveis saberes para me ajudar. Faço parte da grande classe proletária deste país, trabalho como caixa em um supermercado há anos, e sempre pensei nas minhas possibilidades de me livrar dessa situação precária. Em que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Pois bem, eis que após anos ponderando minhas chances, minha única tacada rumo ao exterior, as possibilidades de me mudar para Portugal me parecem cada vez menos possibilidades e cada vez mais uma grande realidade. Tenho uma amiga de confiança que está de mudança para lá em fevereiro, se a fronteira abrir. Esquece essa porra. Ela me daria algum tipo de base de apoio para me mudar em seguida. Porém, depois de muito penar aqui nesta terra, abandonada por Deus, porém bonita por natureza, como diz a música, finalmente estou conseguindo mobiliar minha casa. Moro no litoral de SC, do onde eu infiro ser Santa Catarina, onde os alugueis são exorbitantes, por isso divido os gastos com um casal de amigos. Estamos conversa... Estamos... Conversamos. Estamos. Conversamos. Sobre mudar para Florianópolis em maio, também não sei valores, custos, enfim. Quando nosso contrato de aluguel por aqui vence, e futuramente, pensava em financiar um apartamento para mim. Minha insegurança, estimadíssimo, estimadíssimo senhor Caioiva, é justamente sobre vender todos os meus bens na tentativa de mudar de país para viver com mais dignidade e acabar dando um tiro na água. Veja bem? Não busco grandes realizações profissionais, porém busco qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida. Perdão pelo e-mail demasiado extenso, conto com vocês para me dar uma luz. Abraço. Uma K-poper em apoio. Eu sempre aconselho tentar a vida fora do país, mas muito cuidado onde você está se metendo. Não venda tudo na louca e vá na louca. Não faça isso. Vá como se fosse para passear, para ver como é a vida lá, se realmente existe uma chance de emprego e etc. Não vá acreditando que te disseram que tem, que tem um pessoal que vai levar. Pelo amor de Deus, tá? Veja o jornal antes, para ver como é que está o mundo. Não acredite em qualquer um. Pelo amor de Deus. E, finalmente, para fechar a sua pergunta, eu acho que é a questão que não sei se você está tendo, queridíssima esposa. Eu estou tendo. Não sei se vocês, queridíssimos bíperes, têm. Mas a pergunta é, que porra é K-poper? É paradoxo que chama isso aí. Pois é, exatamente esta cara que eu faço por dentro, meu amor. Não tem ideia. Sim, K-pop é o Bacurau dos adolescentes. Olá, senhor. Caio, Maravilhosa, Ruiva. Como estão? Sim, é maravilhosa. Mas, não, respeite, por favor. Senhora Ruiva. Que porra é essa de maravilhosa? Que isso? Que sorriso é esse branco aí? Que isso? Que absurdo.